Eu sempre gostei muito de rádio e TV, por isso eu decidi fazer o curso de jornalismo. Eu estagiei na Rádio e TV Unifeve. Logo quando eu terminei a faculdade, eu fui morar na Espanha e conheci algumas emissoras de TV e também produtoras de cinema por lá. Quando eu voltei para viajar, eu fui convidada para trabalhar na RedeTV. Trabalhei na produção de plateias de programas como Pânico, Brothers, Super Pop. E depois fui convidada para trabalhar no programa Ritmo Brasil. Hoje eu faço a coordenação de pauta deste programa. Mas durante todo esse período, que eu estou lá desde 2008, eu trabalhei em vários projetos como o Direitos de Viver, que é em prol do Hospital de Câncer de Barretos, e também o primeiro programa da nossa querida Erika. Para mim o jornalismo é uma utilidade pública. Todas as pessoas necessitam do nosso trabalho para saber das coisas que acontecem no mundo. Eu sou Natália Casemiro e fiz jornalismo na Unifeve. Eu sou Natália Casemiro e fiz jornalismo na Unifeve.